Música Olha aí galera, minha primeira viatura aí como recruta Agora eu sou caveira pessoal, caveira hein A gente se vê por aí Nas missões aí, caveira, minha primeira viatura aí Olha aí pessoal, já vai ser minha primeira missão aqui Primeiro patrulhamento como recruta E vamos acompanhar aí Eu não vou poder falar muito por questões de ordem na comunicação Vamos ver Ele vendo um Abati um aqui, abati um aqui Os ghost estão tentando pegar Desce do veículo aí, pode abrir fogo naquele time Um, dois, dois Que a PVTR Que a PVTR Contato senhor, contato aqui é 12h É sério É um civil Tá desarmado Tá desarmado hein Positivo QTI Dá prividade do QR do porto, sai por gentileza Toda tá sozinho É missão pra bater senhor Negativo, é civil É só mais cuidado sendo a civil Positivo Tem mais um correndo aqui hein pessoal Os caras aqui tão abacalhando Pode tá Spotando hein Pode atirar, pode atirar Avança aí e tira Pode tá spotando a gente A posição da Pois é Pois é esse Mesmo desarmado pode atirar Permissão Se ele tá Risco de spotar aí pode atirar Positivo Positivo Ok Castelo Parece que eu recebi algum Algum tiro hein De longe Obrigativo Parece que Quando a gente tá em uma área de PVP entendeu E civil vem assim Pode ser dupla deles Tentando spotar Como ele parou ali na frente Ou pode ser Não pode ser entendeu Como foi nesse caso Mas no caso Pra garantir a integridade da Da vida dos policiais Melhor a gente tomá-lo alguma Se tiver em uma área de PVP assim Intensa pode fazer o abate Positivo Tem alguma informação aí Sobre o posto aí pessoal Olha aí pessoal A gente tá aqui na área de PVP É no posto mesmo Houve um assalto aqui no posto de gasolina Pra vocês entenderem E qualquer pessoa que tiver aqui na área de PVP É uma ameaça Já que eles podem tá passando aí Informação da posição da Dos policiais hein P4,3, preto Claro Vão passar na pérola Isso já ia pra cavalo Entra aí O senhor pode liberar a viatura pra minha entrada de grana? Já tranquei Vou passar a chave Entra aí Ele já tem a chave Vem cá Vem cá O pessoal de alguém É Tá nada legal, senhor Oi Oh 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 Castelo Já verificou o QRA deles? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem lá se eles estão procurados Entendeu Quando eu fico lá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá se ele está procurado, entendeu? Positivo. Um é pastor Yuti, o outro é Mindvind. Tem que apertar o Windows nele, né? Aperta o Windows, coloca revista de usar jogador. Não, mas não está aparecendo para mim o Windows. Está aparecendo na licença. Se algemou ele, tem que algemar ele. Ah, tem que algemar ele. Tem que algemar ele. Ah, sim. Parece que está um pouco demorado de aparecer. O pastor Yuti... Quando aparecer, se você esquecer o nome, você fala para mim que sempre demora mesmo. O pastor Yuti não tem licença. Ele fica a licença dele, então ele se suporte de jeito nenhum, entendeu? Não, nenhum. Também está sem item ilegal. Fala para ele, porque ele está sem licença, que isso é errado. A gente vai passar dessa vez, mas na próxima a gente vai perder o veículo dele. O senhor Yuti... Pastor Yuti... E o QRA do outro? O senhor está sem licença, nesse veículo... O que é que é do senhor? O QRA do outro soldado? Do soldado. É o... 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 Olha aí, pessoal. Aparentemente está tudo legal aqui com... Com esses indivíduos aqui que a gente abordou... Que a gente abordou... A menina de... O que é o QRA do outro? O QRA do outro? O QRA do outro? O QRA do outro? Conseguiu teisar um vagabundo aqui. Está com ele aqui. Obra, obra, obra. Vira para a esquerda aí com a tela. Pela esquerda com a tela. Vira para o veículo. Liga a sirene. Liga a sirene. É, copiado. Vai seguindo ele. Liga a sirene. Se ele for parar... Vai, 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 vai isso aí. Não, não, não atira, não atira. Ele parou? Desce, desce o nascimento. Desce, fica olhando pro lado. Parou, destrancou o veículo. Se ele não, ele tá com a mão na cabeça. Aí você vai lá e algema ele, Castela. Botou a mão na cabeça. Vai, 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 vai. Tá atirando não, tá Castela? Sim, sim. Tem que cuidar da caçamba ali, que também pode ter um cara escondido. Sim, carona também. Carona, verificando se tem carona. Tá, tá anil pra mim aqui no chão. Pronto. Vai lá, algema ele, faz o alipê com ele. Eu e o nascimento faz a proteção. Capitão, eu tô com um meliante aqui, eu vou colocar ele dentro do seu veículo, ok? Negativo, aguarda. Senhor, boa noite. Uma verificação de rotina pra sua própria segurança, beleza? Vou verificar, vou verificar aqui se o senhor tá com o material legal e legal. Beleza, só vou esperar o senhor pra aguardar um pouco. Ô Castela, botou a chave. O Dado Herbert, se puder apreender essa viatura, pode apreender a sua, embarca na viatura do Ronan junto. Pode comandar essa viatura. Ô Copom, verifica aí, Ronan, se ele tá sendo procurado. Enquanto eu vou... Vai demorar pra carregar, vai ficar legal, sempre passa o nome dele. Beleza. Então, tá no QP. Verificar a licença. Verificar o... Veículo V. Puxiu, hein? Duas aeronaves sobre o Ronan. Pérola. Ixi, rebelde. O senhor pode me passar a chave do veículo aí, por favor? Licença rebelde, né? Não, não. Posso tirar lá? A gente não mete com as licenças, só se põe licença de carro. Tá, tudo bem. Puxiu, o visual das aeronaves. São aeronaves grandes, sem enganas. Não dá pra acessar o menu. Beleza, não faça movimento brusco, por favor, que eu vou desalgemar o senhor, por se eu me passar a chave do caminhão, beleza? Embarca na viatura do Ronan. Romer. Romer. Desalgemar é... Shift. Aperta o Windows e solta. Aí ele tá limpo, tá? A chave do caminhão, por favor. O caminhão já solta ele. Ah, os dois caminhões. Rápido que tá pousando rebelde aqui do lado, pessoal. Agiliza aí. Nada ilegal no veículo. Vai verificar a mochila dele ou não? Não, não precisa não. Tá, senhor. Muito obrigado pela sua cooperação aí. O senhor está liberado. Tenha uma boa noite e um bom trabalho aí. Obrigado, senhor. Bom trabalho, pessoal. Você pode vir pra... Pra que tal, na cimera? Viatura Cabral. Aqui é a unidade de transporte... Uma pistolinha ou um pistolão, né? Ah, tem um cidadão morrendo aí, ó. Entra na moita. Liga a sirene. Que moita, cadê? Não, não, não. Liga não, não. É rebelde, não é? É. Tá com uma arma na mão. Vai atrás dele. Vai atrás dele, o Castelo. Tá muito suspeito, cara. Não, não liga a sirene, tá? Nossa, ele tá... Mira nele, mira nele, então. Vai de frente pra ele, liga a sirene. Aí eu vou ter que ir ao dele. Se ele ser aqui, eu vou fazer alguma coisa. Pronto, deixa eu... Deixa ele passar disso aí, que ele pode se abrigar. Liga a sirene. Peraí, de frente. Pronto, mirou. Vou ligar a sirene, hein? Capitão, não tá liberando aqui o menu pra embarcar a viatura, não. Se ele não parar, eu vou atirar. Se ele não parar, eu vou atirar. Positivo, então vamos progredir até a prisão com esse daqui. Pode matar. Pode seguir por via terrestre. Ok, que é sério. Para, para, ele parou, para, para. Ah, velho. Ele deitou? Não. Deitou sim, deitou sim. Ninguém morreu, ninguém matou ele. Vai lá e... Ah, ele morreu? Morreu, não morreu? Mas ninguém matou ele. Ó, ó, deixa eu ver. Ninguém matou ele no chat, cara. Vai lá perto dele. Com o taser na mão. Ele morreu? Tá morto. Mas olha no chat, pode ver. Tudo bom, então. É, no chat não apareceu. É, vai me orientando aí. Aqui na direita? É, ali atrás. Opa, um carro aqui, ó. Ah, pode ser uma bait. Ela tá querendo pegar a gente. Já não é, tem tiro. Nossa, atiraram, atiraram. Não, não. Eu não passei. Eu não passei. Para, não. Para, para. Eu falei que era bait. Para, para. Para, para. Pode bater. Pronto. Ordem de senhora. Não quero ganhar. Sim, sim, sim. Não, ninguém deu o Contro-T. Eles atiraram primeiro. Deram o Contro-T para ti? Ou para o... Não, não deram o Contro-T nenhum. Tá gravando? Não, não. Não tô gravando agora, não. Cadê ele? Tá onde? Tá aí dessa montanha. Eu tiro o V daí. Deixa eu ver aqui. Achei, tá rendido, tá rendido. Positivo. Tá rendido da montanha. Pode ser, pode ser feito. Tá, cuidado. É, então. Tô olhando o corpo dele. Ele tá rendido, mas ele tá sem arma. Deve ter mais. Devido de... Opa, shorts branco tá descendo em direção ao carro. Não, no meio da rua. É, tá descendo? Entrou no carro, eu acho. O hatchback? Desceu... No hatchback? Calma, calma, calma. Calma que eu vou bater. No meio da rua. Ó, tem dois, são dois. Permissão pra tirar? Beleza. Pode, claro. Pode, pode abater. Boa. Pode apreender o veículo. Cadê o cidadão que tava... Ah, alguém? Matou, foi... Foi abatido os dois aqui do veículo. Olha aí, pessoal. Mais... Dois elementos. E apê, capitão. Foram a óbito aí. Vai tirar... Contra a vida do... Da... Da polícia. Cadê o cidadão que tava... É, bala pra dentro. Não. Quer ser, sergento? Não, ele tava aqui. Esse cidadão aqui de... De shorts branco aqui, Era ele tava fazendo a beijo. Precisamos de extração aqui, senhor. Ele saiu, ele tirou a mão da cabeça e... E... Desceu... Positivo, sergento. Vou levar o mate-quipe aqui pra cavalo E já vou descer pra fazer extração. Os dois desceram o mo... Ó, pega isso. Se alguém precisar de dinheiro aí, eu posso estar ajudando aí. Tem pro Nexus. Então eu tô passando só pro soldado, você passa pro... Vou pegar o outro. Positivo. Ponto, senhores. Chegamos. Estou de hora, senhor. Consegue me ouvir? Olha aí, pessoal. O pessoal... Tem o pessoal do Rebelde aí fazendo reserva federal. E a gente já tá se aprontando aqui. Olha a galera tudo aí reunido. O pessoal da polícia aí. Todas as polícias aí com brevidade aí pra... Esse assalto. E eu já vou me equipar aqui, hein. Já mandei todas as chaves. Positivo. Verifiquem isso, é isso. Estou na frente do Stryker aqui, ó. Tere, só os recrutas que foram selecionados nos Stryker. Ronan e Castela, um dos dois pode ser, sim. Aí você é o motorista. Só me importa o veículo que eu vou, senhor. É na frente dele, Ronan. Aqui em Nascimento. Motorista, senhor. Eu tenho qual Stryker. Bora, bora. Terceira Stryker saindo, por favor. Senhora, você tá no helicóptero, né? O cabelo está saindo pro senhor, né? Aham, eu tô com o Senhora aqui. O Cabo Diego e o soldado Senhora já foram colocados em posição. Fogo na aeronave, fogo na aeronave, foi atingido. Só um instante, só um instante. O senhor Sardeto Jota, o seu trabalho. Passar a honra. É, na desafio não subiu. Na gente, assumi, assumi o posto. Pessoal, pra gente encerrar esse assunto, Na igreja, dois alvos, é pra bater loja e no Capitão. Eu tô perfeito de sair. Se sair, eu mato. Posito ir lá, eu preciso alinhar. Tem um civil seguindo, bateu. Tem um civil seguindo um policial que tá atrás da igreja. Vou bater o civil. Ele tá desarmado. Sargento, eu tenho total visual aqui da posição do senhor. Tá vendo? Tá na porta. Tá desarmado. Tá desarmado, tá desarmado. Mas ele não poderia estar explotando a posição do policial? O recruta que tá aqui na igreja, quem é? Porta da igreja. A tela, ele tá aí dentro, a tela. Eu tô do lado da igreja aqui, ó. A parede de igreja. O que é isso? O cara lagado, velho. Voltou pra trás pra mim. O Capitão. Tá aí dentro. Vamos, sobe pro último andar da torre. Ele tá lagado, tá lagado, tá lagado. Tem dois, tem dois. Eu vou tentar varar. Eu vou ser extraído. É um Ricardo. Posso avançar então? Cuidado, cuidado, recruta. Porra, marcado. Ali é do Remit ali, que eu tô preocupado, senhor. Um minuto só que eu tô vendo. Não, eu não posso avançar, que os da igreja vão me matar. Eu vou tentar varar o da igreja. É um recruta desde a igreja. Vai sair, vai sair. Não vai sem, velho. Pode matar. Posso matar, você me deixar? Um já foi. Um já foi. Um já foi. Tá no final. Tá no final da parede, pessoal. Tá no final da parede. Vou entrar nessa porcaria, Gomes. Volta pra cá. Você mandou sair, mano. Recruta a batatinha. Matou e morreu. Vou verificar o perímetro. A reserva tá como, galera? Tá soltando. Igreja limpa. É, vai entrar na culpa. Ele tá dando a volta aí por vocês, velho. Não, tá indo em direção à torre da frente. Ah, visório. Tá indo em direção à torre 3. É, isso mesmo. Aqui, atrás de mim, ali, ó. Tá meio que bugado a pedra ali, ó. Bugado o muro, na verdade. Subiu na torre 5. Senhores, tomei tiro de telo, tá? Posso tiro. Eu tô nos moinhos e observei que o Meliante subiu pra torre 5. Eu tenho... Não tenho visual dele, mas tenho uma boa vista da torre. Tô caixando, velho. É o cara da torre 5, Gomes. Matei. Boa, tá esperando. Menosou. Olha a dist... Mas ele vai ser encaminhado com a masmorra. Tentativa de homicídio, né? Tentativa de homicídio, o... O oficial. Fugiu também da abordagem. O oficial. Tá gravando. Vai colocar dentro do veículo. Vou prender as armas dele aqui, as coisas dele. Fazendo arrepender dentro do carro. Quer dizer que o senhor gosta de matar a polícia, né, cidadão? Já foi um dos meus. O senhor é o cara aí, o matador de polícia, né? Já foi igual a mim, Castela. Eu te conheço, Castela. É... Ninguém consegue apagar o passado, Castela. Eu te conheço. Me conhece, né, cidadão? Vou levar você pra conhecer uma pessoa mais especial aí do mundo. De altes. Caramba, cês tão atrás de mim desolado de cavalo, mano. Agora que eu deslogar, cês tão chato pra caralho, cês sabiam? Ah, o senhor tá com essa voz meio embolada aí. O senhor tá usando algum tipo de entorpecente no momento? Tô mesmo. Tô fumando baconha aqui. Ah, logo percebemos. O senhor sabia que o soldado Henry, ele tem três filhos pra criar? E cês sabe que eu tenho o meu negócio do tráfico pra gerir? Imagina esses três filhos aí sem um pai, hein? Cara, cês abriram fogo contra mim primeiro? Mas graças a Deus nós tá aqui todos. Pelo menos cês ainda tão sentindo aí o sangue correndo as veias. Oh, poe, Celso, cê precisa de melhorar essa pilotagem daí, hein? O recruta quer dar uma palavrinha com o senhor aí. Oh, o que cês dizem de eu pago um milhão pra vocês, cês devolvem meus itens pra mim, e heróis ficam todos felizes. Hã? Como é a situação? Um milhão, então... Quanto? Quanto? Pago um milhão pra vocês. Aí, SD. Tá falando que um milhão paga a sua vida, SD. Ai, cara, estamos nós só aqui dentro do carro, ninguém vai ficar sabendo. Ah, que bom, hein? O senhor realmente... O senhor acha... O senhor acha que a vida... Do soldado vale um milhão? Dava pra vocês aproveitarem... Dava pra vocês aproveitarem um bocadinho essa noite. Um milhão. Ô, o senhor Maurício, eu tava em off aqui conversando com os policiais, a gente resolveu aí, né, conversar com o senhor aí, né, aquele jeitinho brasileiro. E aí, como é que vai ser? É, cara, eu... Cês devolvam meus itens pra mim, me deixam lá numa garagem, eu pago um milhão pra vocês. Primeiro dinheiro. Mas o seguinte, a gente vai... Eu tô levando ele pro banco. A gente vai levar você no banco, e a arma do soldado Henry é a melhor que tem aqui no meio da gente, recruta. Então a gente, você paga a gente aí, tá tudo limpo, ele passa a arma pra você e... Fica aquele... Passou o Belguilha também... Ninguém fala nada, entendeu? E aí, como é que vai ser? A gente vai te dar o colete bom, a gente só não vai poder dar guilha, um milhão. Caceto, ele fazer o saque ali, perde novecentos mil, só novecentos mil. Ah, mas devolveu minha arma, pelo menos, foi... Um milhão não, só novecentos. Um grande amigo meu que morreu no trânsito. Só novecentos. Um milhão, né? É, um milhão mesmo, um milhão. Um milhão, e aí? Um milhão mesmo. Tira ele do veículo agora, não pra ninguém ouvir. Oi, a gente vai... Você vai... Devolve a arma pra ele não, senão ele atira na gente. A mulher foi apreendida, filho. Ah, então. Pronto. Olha aí, galera. A gente vai prender ali o meliante. Manda aquele cidadão evacuar a cidade. Manda aquele cidadão evacuar a cidade. Não, não. Não diz isso não, moça. Coisa rápida aqui, meu irmão. Coisa rápida. Bora, rapaz. Vai, vai. Coisa rápida. Bora, rapaz. Tá demorando demais, vou contar de um até dez. É que der. Quando ele passar, você avisa, hein? Ok. Tô gravando. Peraí, tá bugado aqui, peraí. Bora, véi. Qual foi o acordo, mano? Tá demorando muito, mano. É pra cá mesmo, é pra cá mesmo. É pra cá mesmo. Soldado Henry, soldado Henry. Quando ele passar, você avisa, hein? Ok. Passa, 999 mil. Tá bom, já tá valendo. Deixa eu agimei ele aqui, mas não foi não. Deixa eu ver se foi... Pode falar que ele foi preso e por tentativa de corrupção. Ô, senhor Maurício, o senhor está preso por suborno. Beleza? Boa estadia aí na... Beleza, tá tudo... Lá na faculdade, beleza? Tá tudo printado aqui. Pode encaminhar aí, premeter. Beleza, tá tudo printado aqui. Tá tudo printado aqui. Aí, por cima vocês vão ficar com o dinheiro, é? Não. Ó, e como ele vai ser preso e a gente deu a voz de prisão a ele, ele vai pra cadeia direitinho. Quando a gente, como eu expliquei, né, tentativa de suborno é quando ele não... Ele oferece. E quando ele paga e a gente recebe, já é... A gente dá voz de suborno. Aí, como a gente vai levar preso, eu fazia assim. A gente dividia o dinheiro e ficava pra gente, entendeu? Agora, eu não sei se o pessoal aqui vai... Precisa vir que eu tirei o print, certo? Vamos resolver isso. Depois não resolve isso daí. Qualquer coisa joga esse dinheiro, claro, vamos ver. Só pra informar vocês. Pode conversar com ele, Cassio. Pode falar. Pode falar. Você tirou o print, né? Vai lá, leva pra corrigedoria, então. Seu matador de polícia é barato. Acabou não, cara. Acabou não. Com certeza não. Vai pegar no mínimo aí uns 40 anos de prisão. Você acha que eu vou ficar corinthiano mesmo? Aí mesmo 12 horas, tá vindo um cidadão ali. Eu passo tudo. Parece que é ele não. Aqui. Que aí, conserta o veículo ou deixa aqui? Apreende. Fala de filho. WTF, velho. Nossa, se o cara veio andando aqui, levantou a mãozinha e meteu o pé, tá ligado? É, esse é o tal do pastor. O pessoal diz aí que ele já foi 4 e tudo, eu acho. Já, já foi 4 e tudo. Já vi ele. Vou dar sirene, hein? Pode dar sirene. Vai devagarzinho, vai devagarzinho. Correu, correu, tá com a arma de grusso calibre. Tá com a arma de grusso... Boa. Já foi. Estou perdendo essa ação aí. E aí, galera, mais uma abordagem. Vamos tentar sair daqui com brevidade, por causa daqueles murros ali, hein? O que é CL? Cuidado. Acelerou de novo. Ele vai bater. Na curva lá na frente, ele bate. Tá dado o CTRL T? L, T, K. Ele não... Pode abrir fogo, pode abrir fogo. Liga a sirene ainda, não. Cuidado, não passa dele, não. Cuidado, não passa dele, não. Precisava ligar a sirene, não, mas tudo bem. Não passa dele, não. Não, pra ele saber que é a polícia. Eu... Eu só vou... Desligar pra não chamar a atenção de outros. Vou me aproximar, hein? Vai, 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 vai. Bateu. Ó, dá pra bater não, bate aí, bate aí. Já foi. Morri. Pronto. Estou abri. Nossa. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Ah, mano, olha como eu coloquei a viatura, velho. Olha como eu coloquei a viatura, bicho. E ainda coloquei em posição pra você se abrigar, né, ó. Olha aí, velho. Pronto. Esse daí foi sentar no colo do capeta. Nunca mais ele corre. Dois rota, rapaz. Aqui é rota, rapaz. Hum. Ha, ha, ha. Tô logando, senhores. Soldado N vai manter nessa posição aí ainda? Tô indo um pouco mais pro direito aqui, Castelo. Que é sério. Como que tá a situação de telas? Bastante disparos no de lá. Calma a tartinha, combat mata aí lá. Tem o contato de um atirador, hein? Não fala, só marca. Galera, quem tá atirando de solo aí no chão, vocês não vão conseguir abater ele, viu? Só se ele tiver com o bico pra baixo. Eu tô atirando nele, eu tô atirando nele. Só que minha mira tá mexendo, não é? Os zíperes, talvez? Vamos trocar de posição, Master. Ele já sabe que nós estamos aqui. Fora. Só cuidado, pergunte, coronel, que as torres estão, cada uma com dois, parece. Rebelde em telas, rebelde em telas. Alguém marca minha posição. Tá na minha posição, ele tá subindo em direção ao... Na minha posição quem? Eu tô marcando. Já foi. Tem que ir nas costas, tem que ir nas costas. Já foi de um FR, hein? Atirador. Ele tá subindo o morro em... Eu tô subindo. Eu tô subindo. Eu tô subindo. E aí O meu ali tá sendo espida por baixo, a gente vai dar de frente com o... Tá vendo os dois remit? Com certeza o cara tá armado, cuidado aí Não vai de frente, não vai de frente, cara! Não, não, não desce agora não Pode ter atirador aí Não, para, para, para Beleza, agora não, agora não, agora não! Calma! Olha, eu vou atravessar na frente dele Aí a gente vai agir, hein? Atira no para-brisa Vou tentar Bater na lateral dele aqui pra ele... Vou forçar Parada dele no muro Cuidado pra me dar descinto, hein? Uhum! Ah, tô vendo ele voltando, tô vendo ele voltando Ah, que é no ar aqui Ah, o caminhão vox tá voltando pra reserva Ele tá... levando a gente É, para não vai, para não... Nossa, nossa, nossa... Segura que eu tô bem? Nossa! Vamos ser alvejados aqui Entra ali, entra aí dentro, entra aí dentro Não, 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 não! Calma! Entra aí dentro, cara! Não tem como a gente fazer nada aí dentro, velho! Com esse carro avariado aqui Ele tá vindo ali, ó Tem um saindo aqui na saída, ó Ó, tá saindo aí, ó, na direita tá a reserva aí, ó F2 Deixa ele sair, deixa ele sair Tô atirando tudo bem Tô atirando tudo bem Tô atirando tudo bem Galera, tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Tem montanha, né? Aqui, ó Montanha, embaixo do águia Embaixo do águia Senhores, alguém pode marcar? Embaixo do águia Ó, tô atirando em defesa, ó Embaixo do águia Viu o time de ópico, vou tentar marcar, vou tentar achar ele Achei, achei, achei Tá voando pra mim Vou tentar atirar nele Entra, 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 castelo Vão, 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 vai, vai Fecha a gente aqui pra consertar o carro Fecha a gente aí no canto Marcou, Léo? Sim, não, não marquei, mas tô vendo ele É o que tá precisando de tentar marcar Vou atirando, vou atirando Nossa, desce e corre pro lado de cá Desce e corre pro lado de cá Desce e corre pro lado de cá Isso, tenta correr mais Conserta o carro aí, rápido Pera aí Ih, sai, para, 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 para Vem, vem, corre pro lado de cá, corre pro lado de cá Aê, conserta aí, rápido Ele tá correndo Não, 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 não Entra, 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 entra Entra Tem um atirador ali, hein Tem um atirador ali Tá vindo, tá vindo Atirador, entra, 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 rápido Entra aí, vai sair daqui Gente, tamo precisando de reforço aqui, urgente Gente, tamo precisando de reforço aqui, hein Tá, mas senhores, não precisa se aprovar, senhor Já tá acabando a reserva, nossa Mas não morre Vinte e oito minutos Tá correndo em minha direção aqui, o sargento O cara Pronto, pelo menos já não temos mais Tem alguém aqui perto aqui? Positivo Ele tá correndo em minha direção Positivo Enquanto reto, dois minutos Mais ou menos das duas, na verdade Neste sistema Mas perdeu a diferença Entra, 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 entra Corre, corre Entra, 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 entra... Não, não não, não Entra, entra, entra Entra, entra, entra Ah, aí é... Tem que entrar não conseguir, não vou ser alvejado, vou ser alvejado meu carro tá sem as quatro rodas agora a morri matei, matei e morri quer dizer